Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido. Inho, será que vai ser divertido isso mesmo? Vai sim, olha quanta cama tem. Eu já vou dormir, tchau. Inho, eu acho que eu tô reconhecendo esse lugar, Inho. Eu também, parece um hotel maneirão, cheio de cama. Não parece um hotel maneirão não, Inho. Inho, tu não lembra aquela série que a gente viu recentemente? O Round 6. Ih, cara, mentira. Não tá parecendo muito com o acampamento do Round 6? Agora que eu dei um giro aqui na tela. Olha isso. Caraca, a gente tá no Round 6, meu irmão. Ai, eu não quero morrer, nem por dinheiro nenhum nessa vida, todo mundo. Eu quero manter minha vida. Nem eu, véi. Deixa a galera ficar na frente aqui, ó. Que se vier uma bala perdida, pega alguém primeiro. Gente do... Olhinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra cá. Tá vindo? Tô indo. Olha os caras aqui do Round 6, Inho. Tu quer ir pra perto deles? Olha isso. São aqueles caras que controlam. Toma, sai. Ih, Inho. Tchau. Onde você foi? Achei outro lugar, Manu. Deixa eu ver onde você foi. Eu vim pro além. Inho, o que que é isso? Isso é uma loja? É uma loja, Volta, Inho. Isso não interessa pra gente. Vamos voltar. Não, loja não, loja não rola. Vamos voltar. Ah, meu Deus do céu. Passa por cima pelas cabeças de Playstation. Gente, olha só. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quem não tá entendendo nada, essa série tá muito famosa. Mas é uma série de terror um pouco, né? É. Tem muita morte na série. Tem terror. Sim, morte tem pra caramba. Tem muita morte. Quem não gosta de ver sangue na tela, não assista. Gente, tem muita morte na série. Eu não vou dar spoiler, só vou falar que tem muita morte pra quem ainda não viu. Não recomendo ver quem tem medo das coisas. Tipo eu. Ó, quem tira o sangue nos joguinhos, não veja. Não veja. E, gente, a história é assim. Você... Vai pra cá que é 19 segundos. Eu tô vendo os moços que eu tô com medo. Vem, vem. Vem logo. Calma, tá chegando, tá chegando. Não quer ficar em primeiro, não. Cadê, cadê, cadê? Na meiuca, na meiuca. Vem. A gente nunca jogou, a gente tá tentando entender. Mas nunca é bom ficar nem em primeiro, nem em último. Nem em primeiro, nem em último. Gente, mas a gente já viu a série. E a série é composta de vários games. Ei! Ih, vamos pro além. Ferrou. Alinho, é saída. Vem pra saída. Saída de onde? Aqui. Ah, tem uma bus. Opa, ganhou. Que isso? Não, a gente tá naquele game do batatinha frita. Ih, cara, pera aí. Então, já que eu já vi a série, vamos levar vantagem nisso. Vamos ficar atrás de alguém, né, eu. Alguém alto, ó. Cadê você? Tem um cara aqui, ó, de chapéu, bem alto. Eu vou ficar atrás de você. Ah, não, né? Eu sou teu escudo. Gente, vai, 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 ó. Não tô ouvindo nada. Ih! Ah, não dá pra falar. Morreu! Vamos pôr o som. Não, esqueci de pôr o som, peraí. Sem som não dá, cara. Galera, eu vou pôr aqui o som. Deixa o teu alto, beleza? E eu deixo o meu baixo, que eu ponho o som do meu pra galera, pra galera não ficar surda. Pode deixar o teu alto aí, quanto você quiser de alto. Eu quero deixar no máximo. Quer deixar no máximo? Deixa no máximo, então. Galera, abaixa em volume. Eu quero morrer. Olha, toma, tiro. Ah, meu Deus do céu. Gente, você ficou em quem? Terceiro? Não! Terceiro, eu morri, pô. É, mas tem os lugares, né? Vou abaixar um pouco agora. É, tá muito alto. Que eu tiro, bate no tímpano. Gente do céu, mas o Rui até que foi bem. Eu morri logo de cara. Você não esperou. O que que é a lasqueira que eu fiz errado, hein, ó? Andou quando a mulher não deixou. Ah, eu tenho que esperar a galera andar, deixar os trouxas na frente? Não, tem que ouvir a mulher falar. Como é que a mulher fala? Como é? Como de novo? Ah, não enche. Gente, beleza. Estamos aprendendo aqui. O Rui até que foi mais esperto no início. Eu fui bem noob. Mas também eu nunca joguei num jogo que eu morro, né? Se eu errar um jogo. Todos os jogos de pistola. A história é só assim, cara. Mas eu tô me sentindo na vida real, hein, ó. Não, na vida real você só tem uma vida. Não tem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô na meiuca. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar atrás do Rui. Quando ele andar, eu vou andar. Eu vou fazer isso, gente. Ah, meu Deus. Eu sou muito enuno. Ahá. O que? Eu fiquei em cima da sua cabeça. Senhor! Você ficou atrás do menino de asa. Adiantou alguma coisa? Nada. Porque a hora que a galera sai andando, sai todo mundo andando. Então tem que esperar ela fazer como mesmo? Tá. Beleza. Vamos lá. Eu vou ser igualzinho. Aqui vai. Eu tô na saída já. Meu Deus do céu. Que medo. Ah, minha Nossa Senhora. Ah, meu Deus do céu. Eu vou abaixar aqui o meu pra não dar os dois sons juntos, senão vai ficar ruim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô com tanto medo. Eu parei antes. Tá todo mundo morto. Ai, mamãe. Muita gente morta. Ai, meu Deus. Como é que você tá indo bem? Tô indo bem. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu morri porque tu não para de falar. Mas olha só, gente. Tá aprendendo. Tô morrendo todo torto. Tô morrendo todo torto. Ah, acho que eu vou jogar ela na sala e tu fica aqui. Vamos fazer o seguinte. É, fica do meu lado. Vamos ficar os dois. Meu Deus do céu. Vamos ficar os dois juntos. Um do lado do outro. Pra gente ver quem vai melhor. Vamos fazer um contra o outro agora? Eu não. Eu quero só viver. Que adianta eu morrer antes ou depois de você? Eu quero ver quem é melhor. Vamos fazer eu e você. Um do lado do outro. Pra galera ver quem é melhor. Beleza? Vamos. Eu já tava... Eu andei três ou quatro vezes. Não, eu andei bastante também. Eu vi muita morte. Eu me assustei. Eu acho que foi muita morte pra minha cara. Eu morri porque eu andei antes da boneca falar. Eu também. Nossa, que mole, hein? A gente foi ansioso, né, Inô? É, só que ela começa a falar muito rápido. Ela fala muito rápido. Aí dá pra dar dois passos só. Vamos fazer isso. Vamos andar junto. Nós somos um casal. Nós devemos proteger um ao outro. Na série a galera não se protege? Sim, se protege sim. Mas você que não viu a série. A pessoa se protege sim. Com o cânion do outro. Mas os casais não se protegem, Inô? Sim, se protege. Você quer que eu conte a série pras pessoas? Você quer que tire a graça da série? Você quer me deixar pra morrer? Pra vida toda? Você não lembra o que acontece com os casais na série? Inô, por favor. Vamos andar junto de mão dada. Que aí se um mexer, o outro mexe. Tá? Tá bom. Os dois juntinhos. Como um casal feliz e bonito que não vai morrer e vamos vencer? Se ama junto, morre junto. Quem ama junto, morre junto. É isso aí, Inô. Bom tema, bom lema. Trouxa a coluna que tá na tua cabeça. Ó, a gente tá juntinho, gente. E a gente vai permanecer juntinho o jogo inteiro. Então, ó. 30 segundos pra gente começar. Torçam aí pela gente. Diz pra quem você está torcendo. Rê ou Rui. Beleza? E vamos ver quem vai conseguir e melhor. Vamos ficar um do lado do outro pra galera conseguir ver a gente. Cadê você? Cadê você? Eu? Tô, sei lá. Inô, você tá fugindo de mim. Você falou que ia ficar do meu lado. Não me deixa. Não me deixa. Não me deixa, cara. Por que que você tá fazendo isso? Não me deixa, por favor. Tô do teu lado, Inô. Ai, tô com medo. Por favor. Me abraça. Me abraça, Inô. Ai, cadê você, Inô? Sério, agora vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Cadê você? Vai pra esquerda ou pra direita? Direita. Tá. Vamos lá pro direitão. Eu não tô te vendo. Extrema direita. Ah, tô te vendo. Beleza, você vai ficar no cantinho? É tática? É. Então, beleza. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. E agora? Vem, Inô. Ai, que barulho. É cruel. O Rui tá na minha frente, galera. Ai. Cara, eu não sei como eu não morri. Você não morreu? Não. Eu passei o Rui, galera. Ai, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ó. Eu morreu do meu lado. Eu também. Eu morreu. Eu pulou. Gente, eu também morri. Eu já tava vendo a árvore. Mas a gente não foi. Eu fui na hora certa. Foi demais. Você acha? No final, ela parou de falar antes. Gente, a gente ficou. O baileira dessa boneca da batata. Galera, a gente ficou até sem fala, gente. Fiquei até sem fala. Você tá falando, não ouve a boneca, pô. Gente, eu vou pôr um pouquinho de som aqui pra galera. Que eu não sei se a galera vai ouvir com esse barulhinho baixinho que tá aí no teu. Então, eu vou pôr um pouquinho de som pra galera aqui. E vamos ver. Gente, é a primeira vez que a gente tá jogando. É a primeira vez que a gente tá aprendendo aqui. Então, eu não sei aí como é que vai ficar pra vocês. Mas espero que fique bom. A gente tá melhorando, hein, ó. Acho que agora nessa vai, hein. Eu acho que agora nessa vai também, né. Eu acho que a gente consegue. Quem foi melhor? Eu ou você? Quem parou na frente? Quem foi o último? Acho que foi bem parecido. A gente foi bem parecido. Viu? Se a gente for junto... Eu pus aqui, ó. Nho, se a gente for junto, a gente consegue ir melhor. Ó, abraçadinhos. Outra abraçadinha, tá montando as minhas costas, né. Mandada, mandada. Mandada, hein, ó. Ei! Tão tentando separar a gente. Tô passando uns bonecos doidos aqui com os troços na cabeça. Gente, a gente vai conseguir. Eu e o Rui estamos melhores. A gente junto, acho que deu certo. Você não acha? Não dá pra importar aquelas armaduras lá do PKXD, não? O Rui tá misturando os gafios. A gente corre rápido. É, ué. É, gente. Ó, que voa. Sei lá. Que voa, tiro vai pra cima. É verdade. Agora que corre rápido, tu chega na boneca rapidinho. É verdade, gente. Eu acho que agora vai, gente. O que você acha, hein, ó? Eu acho que essa roupa desse cara é maneira. É, roupa é maneira. Caraca. Mas para de prestar atenção em outras coisas. A gente precisa ficar junto. A gente precisa se ajudar. Você vai me deixar não morrer? Vou. Você vai me proteger? Vai se jogar na frente da boneca pra poder... Pode ter certeza. Ai, eu... Eu sou a prova de bala agora. Cadê? Pra onde tu vai? Vamos lá. Pra onde você vai? Meiuca. Meiuca? Tá. Cadê você? Não tô te vendo. Só fui reto. Não tô te vendo, hein. Eu não tô te vendo. Não é possível. Vai pra algum lado. Esquerda. Aí você aí, ó. Aí, tô te vendo. Beleza. Vamos, vamos. Meiuca. Beleza. Vamos lá. Tamo junto, hein. Vamos lá. E agora, meu Deus? Ai, meu Deus. Você tá atrás de mim? É isso mesmo? Ai, mamãe. Ai, nossa. Foi demais. Ai, meu Deus. Muita morte, gente. Ai, meu Deus. E agora? Ai, mamãe. Ai, mamãe. Quase que eu ando. E eu cheguei. Quase. Cheguei, ei. Ganhei. Ai, não morri. Eu morri na lenda. Ai, que trouxa. Que trouxa. Eu vi tudo. Você ficou pulando no guarda, sua trouxa. O menino não deixou passar. Não, foi o guarda. Olha lá, ó. Tu morreu aqui, ó. Na frente, tu guarda. Gente, o guarda não deixou passar. Caraca, você é muito trouxa. Eu já tô na intermission. Não sei por que o Rui não veio pra essa intermission aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui o som. Vou aqui, você vacilar. Se tu voltar pra pista, pode morrer. Galera, eu tô tentando aumentar aqui o som, mas não tá indo. Pera aí. Mas acabou. Tu tem que ir pra intermission. Ah, você já não vem. Ah, não. É porque eu morri, né, galera? Você vai pro céu. É porque eu morri. Eu vou pra próxima fase. Gente, eu não tô conseguindo aumentar o som. Não sei por que. Nem diminuir aqui. Eu espero que o som fique aí legal pra vocês. Ah, eu emito igualzinho. É igualzinho mesmo. É igualzinho. E você ficou em algum lugar primeiro, segundo? Ó, agora eu voltei aqui pras camas. Cadê você? Não, ah, tô te vendo. Mas você ficou em algum lugar, ó, de primeiro ou segundo? Ah, agora consegui aumentar aqui o som um pouco pra galera. Fiquei vivo, tá ótimo. Mas que adiantou. Fiquei vivo, tu continua aqui no mesmo lugar? É, mas aí a gente vai jogar de novo. Ah, é o Batatinha de novo? É o Batatinha de novo. Já ganhei, vou lá morrer? Mas tu não ficou em primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. O importante é isso. Mas o filme não é assim, não. Todo mundo que chega passa. É, mas você não pode ficar falando aí o filme pra galera, né, hein, ó? Ah, já falei. Foi mal. Gente, a gente vai tentar de novo pra ver se a gente fica... Ah, meu Deus do céu! Vamos tentar de novo pra ver se a gente fica aqui nos primeiros. Bora lá. Bora, não se mata no guarda. E vamos lá ver se eu vou conseguir, galera. Vamos lá. Você tá onde? Tá aqui do meu lado. É, beleza. Deixa aí o fortão aí na frente. Vai, fortão. Vai se lascar pra você ver se é bom ou... Olha lá, ó. Vamos lá. Meu Deus, muita gente morrendo já. Às vezes ela fala muito rápido. Morri! Eu nem me mexer. Você morreu? É. Tu tomou tiro no lugar de alguém. Eu fiquei parado, cara. Tomei um tiro duplo de alguém aí. Tem vezes que ela fala rápido. Tem vezes que ela fala devagar. Tem que ficar esperto. Eu acho que o Rui tomou o tiro no lugar de alguém. Ninho, é isso que não pode. Eu acho que o tiro atravessou alguém. Então, de repente alguém ficou nas suas costas. Vamos pro canto. Vamos pro canto. Então a gente vai deixar passar essa intermission e vamos dois pro canto, beleza? Bora. Bora de novo, Ninho. Pra qual lado a gente vai? Qual canto? Você tem que ir pro lado certo. Vai. Qual canto? Esquerdo? Vem. Esquerdo tá vazia. Esquerdo. Vem. Cadê você? Esquerdo tá bombando. Vem pra esquerda. É pra cá. Eu já tô aqui. Vem, vem, vem. Vamos ficar junto. Eu vou perto da parede. Sai. Tem a ninja aqui enchendo o saco. Cadê você, Ninho? Atrás de você. Me ferrei. Ai, meu Deus. Dá o gás. Para. Ah. Ah, morri. Por que, gente? Eu parei antes. Você não me protegeu, Ninho. Cala a boca. Mas tu tá em first, lá. Tchau. Com um pulinho no final. O Rui conseguiu. Uhul. Ganhei de novo. O Rui ganhou de novo, porém, não foi em primeiro de novo. É lógico, você fica falando, não consigo ouvir, não consigo andar. O Rui ganhou de novo. Eu não sei por que eu morri, porque eu não me mexi na hora. Vamos ver se eu voltar, se eu posso dar um olhar nela. Que o Leondinho. Pera aí, peraí, peraí. Ai, ô. Eu fui morrido. Votou e morreu. Cadê você? Eu tô aqui na intermissão. Na linha. Que linha, que linha, que linha. Não, tava na linha no jogo. É, eu vi, né? Bom, gente. Vamos tentar a última vez, pra ver se a gente consegue pelo menos chegar em primeiro, Ninho. Porque ganha aqui, não sou eu aqui que tô em primeiro. Olha como a cara é diferente. Rui não sabe nem saber quem é quem. Ah, sei lá, maluco. É igualzinho. Não é igualzinho nada. Não sou eu, não. Não. A gente tem que ir mais rápido, conseguir andar mais, pra gente ser os primeiros. Então tem que ir na meiuca ali com o galerão. Não, vamos na esquerda, Ninho. Vamos na esquerda. Meiuca, a galera se mexe na nossa frente e a gente morre. Ah, é. Tem que ir na esquerda. Eu não sei por que eu morri, porque eu andei certinho. E eu não sei se tá saindo som pra vocês, gente. Eu acho que o meu tá bugado. Eu espero que esteja saindo som aí pra vocês, que eu só ouço o som no do Rui. Vou botar bem alto aqui, então, que grava do teu. Vamos ver. Espero que não dê também um... Um... Os dois sons. Não, pode pôr do jeito... Bem alto! Merdozinho, ó. Pode pôr do jeito que tava. Eu espero que dê certo. E vamos lá. Tô torcendo aí pra dar certo. Se não der certo, a gente depois vem mais uma vez e joga pra vocês. Mas, na primeira vez, a gente tá aprendendo tudo aqui agora. E vamos ver se dá certo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Esquerda, hein, ô. Esquerda igual onde a gente tava, beleza? Tem um monte de gente que ainda... Olha lá, ninja de novo. Vem. Lachando o saco. Sai, ninja. Deixa eu ver se dá pra aumentar mais. O meu... Ah, o meu tá saindo som sim, só que baixinho. Vamos lá, hein, ô. Vem! Vamos! Ah, não! Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra ver se... Ai! Vai, ó. Ai! Ai, meu Deus. O Rui ganhou! Ué! Terceiro lugar, gente! Mandou muito bem! Não, não se ganha o terceiro. Ganhou, ganhou terceiro lugar. Pula aí, galera! Ganhou em terceiro. Cara, tinha a galera rápida. Gente, o Rui ganhou em terceiro lugar, finalmente. É, ficou em terceiro. Mas foi muito bom! Subi na árvore. Uh! Dico, se mata aqui pra você chegar aqui pra me encontrar. Ah, não. Aí você pode perder teu terceiro lugar, né? Ah, mas já ganhei. Já tá bom. Já ganhou. Gente, olha só. A gente volta aqui mais habilidoso. Eu, pelo menos, mais habilidosa. O Rui tá em cima da cabeça da boneca. Cara, tem uma boneca, não. Tem a bruxinha subindo a boneca. Tirou onda. Gente do céu! Ó, o Rui mandou muito bem. Já conseguiu o terceiro lugar. Mas como foi a primeira vez, a gente volta aqui. Treina mais. Eu testo melhor o som pra ver qual o melhor som fica aí pra vocês, né, Inô? É isso aí. E tem que deixar muito like, não é? Muito like, senão já sabe. A boneca vai e pá! Muito like. Palavra Secreta. Se inscrever no canal e... Nos vemos no próximo game! Maneiro!